Eu vou fazer o programa ao vivo, lá direto da paróquia do senhor, para o nosso Mochilink. Letícia, está me chamando? Vem comigo. Mochilink, chamando antes do horário eleitoral. Qual que é a sua informação, Letícia? Salsicha, a Prefeitura de Maringá iniciou o prazo para a consulta pública para a população participar daquele contrato de parceria público-privada. Dar dicas, sugestões, tirar algumas dúvidas e até discutir sobre este contrato. O que é esse contrato? É aquele lá que a Prefeitura ia contratar uma empresa para prestar um serviço de iluminação, que seria trocar as lâmpadas antigas por lâmpadas modernas de LED. Isso aqui na cidade de Maringá. Então, essa consulta pública pode ser feita, vai estar acontecendo, até o dia 10 de novembro. E durante esse período, a população pode acessar o edital de licitação, pode ter acesso aos documentos deste processo, minuta de contrato, enfim. Todos esses documentos vão estar disponíveis no site da Prefeitura aqui de Maringá. E o pessoal, neste período, também pode enviar para a Prefeitura um e-mail dizendo aí alguns questionamentos, sugestões, algumas dicas para melhorar esse contrato, essa prestação de serviço que essa empresa vai ter aqui na nossa cidade, vai realizar aqui na nossa cidade. Este e-mail, o pessoal pode ter acesso até no nosso site, no RIC+, lá tem a notícia completa também e todos os links para vocês tirarem todas as dúvidas. Além disso tudo, então, vão ter os questionamentos da população, da comunidade, a Prefeitura vai ler, responder, analisar todos esses. E aí, vai ter uma audiência pública, ainda também lá em novembro, no Auditório Hélio Moreira. E depois disso tudo, então, depois dessa finalização da consulta pública, vai ter, a Prefeitura vai abrir a licitação. A ideia da Prefeitura, a expectativa é que essa licitação seja aberta ainda este ano para que no ano que vem já comece a troca dessas lâmpadas aqui na cidade. Salsicha? Tá aí, então. A consulta pública está sendo feita. Vamos lá com a nossa consulta pública. Coloca a enquete para mim no ar aqui, ó. Para você que está me acompanhando através da televisão ou através da internet, entra no YouTube RIC TV Maringá, você viu a notícia da Letícia aí. E você? É a favor ou contra a terceirização da iluminação e a troca das lâmpadas hoje por LED? Vamos lá. Você responde. Tá? Tá pau a paulinha lá. 49% falando que sim e 51% falando que não tem que mexer e tem que deixar do jeito que está aí. E aí, qual é a sua opinião? Estamos com 276 votos nesse momento. A nossa enquete que está no ar e você entra lá, vota ou vota automaticamente, chega aqui para mim direto no ar. Agora deu 50% para os 50% lá. 50% a 50%. Qual que é a sua opinião? Está subindo os votos? Você vota na enquete que está lá no nosso YouTube da RIC TV Maringá, tá bom? E essa notícia eu também falei hoje pela manhã.